Na Band FM, Diário Financeiro, com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Olá, sou Kézia Cooper e dando continuidade aos nossos diários falando de dívidas, segue a pergunta, devo investir ou pagar as minhas dívidas? O primeiro passo para saber qual é a melhor forma de quitar as dívidas, e se o ideal é pagá-la ou investir o seu dinheiro, é mapear a dívida e fazer a comparação entre a taxa de juros e a taxa de retorno sobre o investimento. Usemos de novo aquele exemplo do cheque especial que custa 150% ao ano. O investimento mais básico conservador do país, por exemplo, um CDB, hoje rende 1% ao mês. Vale mais a pena pagar a dívida e assim deixar de pagar os 150% de juros ao ano, ou investir para ganhar 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Geralmente o valor da dívida sempre irá superar o valor que você pode ganhar com o que investir. Certamente se o cenário for esse, vale muito mais a pena quitar a dívida antes de começar a destinar o seu dinheiro para qualquer investimento. Bora lá? Por quê? Porque sonhos custam dinheiro. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já está saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso Sorocrede mudou. E agora é Afins. São muitas novidades para você. Como o cartão Afins Visa, aceita em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Você ouviu Diário Financeiro com Kézia Cooper.